Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, mil dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia no CSGO.net, tô com 630 dólares, código amigo ativo aí, mano, os brindezão top se entregues, guys. Em breve os novos brindes aí. Olha o Kael, cara, inscrito nosso aí, acabou de dropar uma luva aí, top se... E, pessoal, o seguinte, pra quem não sabe, o Kael, mano, ele foi o ganhador do brinde especial do mês passado, beleza? Aí, referente a agosto. E, mano, ele, cara, ele ganhou aí de Pix aí, R$ 1.500,00 no Pix de brinde. Fora uma faca de R$ 2.000,00 que ele vai estar recebendo aí, por ele ter negociado um valor muito alto. Mano, esse maluco é bem sortudo, cara, ele dropa bastante item. Às vezes ele dá umas empadas, porque parece que ele arrista bastante, mas ele dropa muito item God também, cara. E ele aposta tanto aqui no CSGO.net como lá no Insane, cara. Então, um inscrito bem louco aí, deposita bastante, profita bastante, cara, beleza? E ganha os brindes top aí também, né? Todo mundo pode depositar aí, pode estar ganhando brinde aí, garantindo, faca garantida aí, velho. Sem problema nenhum. Bora lá então, mano, R$ 637.00. Mano, hoje, cara, hoje eu queria abrir alguma coisa diferente, cara. Cara, vamos abrir só a Hipercanife hoje, vamos ver como que ela tá. Me falaram que deu uma mudada essa caixa aqui. Vamos ver como que ela tá. Tá sem som, peraí. Se gostou de deixar sem som o navegador, vamos ver como que ela tá aqui pra nós. Pra mim não mudou, já começou mal essa caixa, mano, eu não gosto dessa caixa, mas bora lá. Eu gosto de abrir só a Hipercanife e ver o que ela vai dar aí pra nós, mano. Hipercanife, você me manda algo bom aí, velho. Se não, eu quebro suas pernas. Bora lá. E essa caixa tá trolando mais. Bora lá, bora lá. Nossa, mano, Hipercanife. Trola não, Hipercanife. Ah, a gente perdeu três. Ó, se viu uma faquinha aqui, uma flip aqui, uma falto, paga essas três que a gente perdeu. Beleza, uma gush, uma outra flip aqui, ó. Mas tá ruim. Ganhou uma shadow, beleza. Tá bom, recuperando. Começou com 630 ali, a gente tem que ter mais faith no final. 160, pago duas caixas ali. Beleza. Então uma caixa eu recuperei das duas que eu perdi. Já perdi mais uma. Se ficar no Niteja, é profit. Do outro sport não é profit, é prejuízo. Tá bom que é prejuízo aqui. 20 dólares, mas é prejuízo. Mano, bora lá, mano. Dá um profit aí pra gente, caixa. Dá um profit. Para na flip, para na flip. Não passa não, não passa não. Ai, velho. Na moral. Vamos ver aqui. Mano. Gut, gut, gutzinha. Gutzinha. Beleza. Ficou na M4 pelo menos. 127. Cara, foi bom. Achei que era mais barato. Foi bom. Foi bom. Foi muito bom. Mais duas. M9? Não, não veio. Mais uma. Não, não dá. 69 dólares. Guys, começamos com 600. Estamos com 483. Cara, prejuízo a gente não tá. Porque a gente tem 500 e pouco ali. Com o código amigo, você ganha 40%. Então, pra você ter 600 dólares, se você depositar ali 400, você vai ter esse gonete ali, você vai ter mais ou menos 600 ali. Se você depositar ali 430, você vai ter 600 que a gente começou. Então, tudo assim mesmo, 430 seria profit. Então, no prejuízo a gente não tá. Aí, no profit de cento e poucos dólares. Mas eu quero mais. Então, mano, vamos fazer o seguinte. 69 dólares, cara. Eu vou abrir aqui. Deixa eu pensar aqui. Vamos abrir... Cara... Saulo, vai. Zorlacocca. Zorlacocca. Bora lá. Quatro Zorlacocca. Vamos ver aqui. Zorlacocca... Não deu bom pra gente, não. Vocês vão vender esse daqui, vender esse daqui, vender esse daqui, deixar essa... Vender tudo, vai. Vamos abrir quatro dessa daqui, que essa caixinha aqui, ela costuma vir luva, cara. Essa caixinha tá vindo muita luva, velho. Vamos ver aqui. Nossa senhora, se tivesse parado, mano... Beleza, tomamos prejuízo. Eu vou fazer um contratinho aqui com vocês. Ele tá baratinho aqui. E... E... Manos, eu vou tentar o aprimoramento, cara. Eu vou aprimoramento, cara. De 20 pra 40, tudo 2x. De 20 pra 40, uma redline aqui, top. Será que vem? Será que vem? Será que vem? Não veio. Começamos perdendo. Beleza. De 20 pra 40 de novo. Essa redline veio pra gente. Nossa senhora, que azar é esse, velho. Espera aí, vamos tentar outra coisa, então. Vamos tentar essa kill confirmed aqui. Veio, beleza. Recuperamos uma, mas a gente tá com duas fora. Vou recuperar, bora lá. Vou tentar tirar essa redline de novo. Estou achando que a zica é essa redline, hein, cara. Estou achando que a zica é essa redline, cara. Vamos tentar outra coisa. Agora tem que ser de 50 pra 100, hein. Agora é pesado. Se a gente perder, vai doer. Vamos tentar essa... Cara, vamos tentar essa faquinha aqui, porque faca é melhor que isso, entendeu? Faca sempre vai ser melhor. Veio, veio. Para, 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 para. Nossa senhora, freou, hein, mano. Site roubou pra mim. Freio, freio. Bora lá, bora lá. Bora lá. E é assim, né, pessoal. Quando você perde, sempre fala, lá, o site roubou. Aí, quando você ganha, nunca fala que o site roubou pra você. Mano, temos aqui 100, 200, 3... 280, 380, 420. Estamos no prejuízo, mano. A gente vai ter que meter o louco. Tem que meter o louco. Então, vamos meter o louco aqui e vai tentar sair no profetizão. Se ripar, mano, ó. Como eu falei, depositando aqui 420, você meteria os 600, eu comecei ali, 430. Eu tava no profetizão de mais de 150 dólares. Eu tô metendo o louco. Se eu ripar, a culpa é minha, mas eu tô arriscando. Então, você tem que ter em mente, se você quer arriscar, você tem a chance de ripar. Eu tô arriscando porque eu quero sair com muito profetizão. Mano, eu vou fazer o seguinte, velho. Na moral. Contratão de 426 dólares. O que dá aí, mano? 426. 426 dólares hoje. Dá quantos? Contratão aí de 2.200 reais. Bora lá, vai. Vamos ver o que vem, mano. Vamos ver o que vem. E veio... Ai, que deserto é essa, cara? Peraí, mano. Deixa eu ver essa deserto. Pessoal, o seguinte, eu tava analisando aqui, mano. Essa deserto eu ganhei, cara. Eu não sei qual que é ela, cara. É uma deserto japonesa. Tem duas desertos japonesas aqui, parecidas, cara. Tem essa daqui, ó. Que é vermelha, bonita, cara. Custa tudo 140 dólares mais. E tem essa outra aqui que é... Ué. Mano, se alguém sabe me explicar por que essa deserto... Tem duas com nome diferente? Rising Collection. Rising Sun Collection. Eu ganhei essa daqui, ó. Ela custa aí uns 140 dólares, cara. A gente pegou vai custar uns. É uma mínima maior pra filtro testes, mano. Alguém sabe por que essa deserto... Da onde veio essa deserto estranha, cara? Alguém sabe me dizer aí por que existe duas dela? Se alguém sabe sobre a história dessa deserto, o que será? Cara, que estranho, mano. Que deserto estranho é? Cara, eu tô no prejuízo. Tô no prejuízo pra caramba. Deu ruim o contrato. Acontece. Deu ruim. Ah, mano. Eu vou deixar essa deserto aí. Vamos ver. Quero pesquisar o que seria essa deserto aí, cara. Eu não conhecia essa deserto aí, não, velho. Se alguém sabe aí, por favor. Comente aí por que existe duas desertos. Se foi algum erro, alguma coisa. Comente aí se foi, sei lá, trocaram. Tipo, a Raul lá. Porque, mano, é estranho, mano. Será que isso daí pode ficar raro? Por que tem duas, será? Realmente é muito estranho, tá ligado? Vamos tentar o último upgrade aqui, ó. De dois dólares pra cem. Bora lá. Veio! Nossa! Veio, 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 veio. Nossa, mano. Cá, vai. Tá bom, mano. Ó. Tamo no prejuízo? Tamo. Mas eu arrisquei. Vou parar por aqui, velho. Você pode ver. Eu tava no profite. Eu arrisquei. Mereci o prejuízo porque eu arrisquei. Tá ligado? Mas, guys. Comente aí, mano. Essa deserto estranha aqui, mano. Alguém já viu esse deserto? Esse daqui pra mim é o deserto mais estranho do CSGO. Eu nunca vi isso daqui. Eu nunca vi ninguém usar. Eu nunca vi em lugar nenhum isso daqui. Comente aí, mano. É isso, então, velho. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí, mano. Utilize o código amigo aí no CSGO.net pra ganhar um brindizão. Em breve aí tem novidades muito boas pra vocês. É nóis. Valeu! Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí, que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta.